Calma ai vai, calma ai 3, 2, 1 Tocando 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 Fala galera, beleza? Bom, aqui é o bisavó Estamos aqui pra mais um vídeo Com ele Só que não galera Aqui quem fala é o Biza mesmo Verdadeiro E hoje eu estou aqui com o João Em game Fala ai João MR Plut Ou Zephy É o cara com vários nick É o Zé da Fada Menuseado porque esse é o nome do Caio E eu quero você E estamos com o Caio Caio tá de penetra no vídeo Mas ele não está em jogo Mas talvez ele também compre o portal E galera Vai comprar na verdade Falando rapidinho Eu aconselho comprar o portal 2 Tá em promoção Aproveita que hoje é o penúltimo dia Até amanhã É promoção de... Tá em 8 reais É mais de 50% de desconto galera E vale muito... Cala a boca Vale muito a pena comprar galera Passem lá na Steam E comprem Superou muito minhas expectativas E cara Aproveita também né Que não é todo dia que a Steam faz toda essa promoção Grande assim E olha eu fazendo comercial Não vou ganhar caixa Eu vou ficar tristinho Mas beleza Calma ai cara Antes de começar o vídeo galera Eu tenho que falar uma coisa Oh 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 E agora eu vou pular para os meus fãs Angar Tá vai É cada um em um lugar Galera Olha que épico essa cutscene Se é que podemos falar assim Deixa eu... Eita problema É muito da hora cara Dá uma sensação de sorte desse Sensação velho É 3D com a f... Olha o vídeo Uhuuu E aí é É após a sensação do AK Olha o rio Tava me empurrando, velho! F*** do céu, velho. Oh senão... Tá me empurrando, velho? Ah, moleque, moleque... Ah, moleque! enquanto joão quebra a cabeça ficou me divertindo e aí cara tudo beleza o gatão você em ai devolve devolve toma a minha cabeça ai 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 que deus ring 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 banana phone ring 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 banana phone I've got this feeling so appealing for us to get